Olá, gente! Mais uma receita, tá? Agora de um sabor bem simples. É tudo frio, tá? Nele é tudo frio mesmo. Então nós já vamos começar. São dois litros de água fria, tá? Aqui eu estou fazendo uma quantidade, se quiser aumentar, pode aumentar, porque eu já estou com muitos produtos aqui, né? Então não tem necessidade. Aqui você pode colocar 2 ou 100 gramas de açúcar, mas eu preferi colocar 100 ml de glicerina bidestilada. Como a gente está fazendo tudo frio, eu preferi assim, porque senão a gente ia ter que ficar esperando dissolver, mas você pode substituir, tá? Pelo açúcar, tá certo assim? Então aqui agora nós vamos colocar 50 ml de álcool, de mercado, qualquer álcool, qualquer álcool. E vamos colocar, pode colocar, gente, de qualquer cor, tá? Porque eu estou com essa cor aqui, então eu encontrei no mercado essa cor e estou colocando esta cor, tá? Mas você pode colocar a cor que você quiser. Para quem gosta de usar um sabão líquido e não tem condições de comprar o material, tem muita gente que não tem, muita gente, né? Infelizmente o nosso mundo é desigual. Então a gente vai dar uma mexidinha aqui agora, que a gente não mexeu nem nada, nem nada, 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 nada. Para quem gosta de muita, muita espuma, tem o lauril, gente, tá? O lauril caseiro, pode colocar, tá? Esse aqui é um sabão bem simples e nós vamos acrescentar agora duas colheres de bicarbonato de sódio. Então, vocês sabem que ele está formato suçado, passados os dias. Aí muitos podem falar, ah, mas isso aí é só a multiplicação do detergente. Pode, isso aqui pode ser um detergente líquido, tá? Mas eu faço como sabão líquido simples. Não estou a fim de fazer muita coisa, quero uma coisa bem simples, né? Então eu não faço assim. O cheiro do álcool está predominando. Se você quiser botar um cheiro para dar... Eu até tenho fragança aí de lavanda, mas eu não quero... Não. Então aqui, ó, ele, ó... Bem simples. Estarei colocando mais uma colherzinha de bicarbonato. E depois eu vou mostrar a vocês. Não se preocupe, tá? Porque é só a primeira parte. Não estou fazendo grande receita. Aqui eu posso colocar um outro detergente, se quiser mais sabão. Mas como eu estou fazendo só para mostrar a vocês. Vou ver até se caber em uma outra bacia mais clara. Para que vocês possam ver. Quanto a espuma não tem nem questionamento. Tá? Agora eu só vou deixar descansar um pouco. Ele é super simples. Foi feito tudo frio. A gente vai deixar ele descansar. E eu volto com vocês já. Bom? Vamos lá, gente. De volta. Tá? Eu queria pedir desculpa a vocês. Por quê? Porque eu pensei que estava gravando. E eu acrescentei mais um detergente. Eu acrescentei do mesmo, como eu disse para vocês. Eu só tinha esse azul. Tá? Eu acrescentei aqui. Troquei a bacia. Tá bom? Ele ficou assim. Com o bicarbonato. Ele vai engrossar mais. Porém, eu fiz um testezinho aqui. É para vocês mesmos ver. Ó. Com uma salmoura. E ele, para mim, vai ficar de um jeito até melhor. Do que esse aqui tão líquido. Não sei por que predominou o verde, né? Mas vocês veem que ele aqui, ele não está totalmente líquido, não. Tá? Ele não está totalmente líquido, não. Ó. Não está aguado. Não está aquela coisa assim. Tá? Então, eu vou acrescentar aqui. Vou me arriscar. Vocês sabem que eu tenho medo de usar salmoura. Então, eu vou fazer a salmoura número 2. Que é aquela com sal grosso. Tá? Vou colocar bem pouquinho. Só para a gente poder pegar um pouquinho. Mais. De espessura, ó. Já engrossou. Coloquei bem pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Para depois não ficar com problema de sair da garrafa. Isso que é importante, gente. A gente preste atenção na receita. Porque se você quiser fazer qualquer modificação. De repente, a youtuber faz uma receita. E você não acha que está boa. E você mesmo pode estar consertando. Pode estar aprimorando. Pode, entendeu? Bem melhor, né? Então, está aqui, ó. Nosso sabão líquido. Eu coloquei ele simples. Está com cheiro de álcool. Não levou soda, tá? É com álcool de mercado. Não é etanol. Ó. Ele está bem. E vai ficar mais. Por quê? Porque ele tem o bicarbonato. Eu vou pegar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Olha aqui. Se quiser engrossar mais, eu só vou botar mais salmoura. Tá bom, gente? Mas ele com o bicarbonato. O bicarbonato, ele sempre, ó. Vê que a gente passa aqui? Ele está tipo um mel. Ele ainda está em processo ainda. Para engrossar, né? Para engrossar. Tá? Então, eu termino com vocês aqui. Engarrafando. Para a gente poder antecipar e... Gente, eu estou com visitas em casa e eu não posso nem mandar eles calarem a boca. Vocês desculpem. Vocês dão só um tempinho aqui para mim. Certamente vai dar mais dois litros. Deve dar uns três litros ou mais. E eu volto a mostrar a vocês a espessura dele em uma outra receita. Tá? Eu vou colocar em outra garrafa. Para a gente poder ver a espessura. Mas aí, por aqui vocês veem que ele ficou um sabão de qualidade. Aqui vocês podem acrescentar o que vocês quiserem, gente. Vocês podem acrescentar o brancol. Se quiserem que ele possa se transformar num... Alvejante mesmo. Que limpe mais. Tá? Mas aqui ele já limpa muito bem. Você pode usar ele como detergente. Você pode usar ele como detergente líquido para lavar roupa. Tá? Tá aqui. Deus abençoe vocês. Tá certo assim? Eu vou terminar aqui com esta imagem aqui. Porque eu fiz antes a salmoura. Tá? Então, aqui já fez efeito, ó. Tá bom assim? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.